Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, venho até aqui a essa tribuna, ficou muito pesar, muito triste, lamentar a perda de um grande amigo nessa noite de ontem e queria constar nos autos deste poder, o falecimento e a morte do vereador Daniel Filho, mais conhecido, Antônio Daniel Macatrão Bacelá Couto Filho, da cidade de Brejo, meu amigo particular, meu compadre, sou padrinho da filha mais velha dele, sou padrinho de casamento, meu amigo de infância, Antônio Pereira. Ontem, um acidente de moto, mais um acidente de moto, e ele bateu com a cabeça numa árvore e morreu no local. Estava ele e outro amigo meu nessa moto, outro amigo quebrou a perna, o braço, a cavículo, mas graças a Deus está fora de perigo. Mas o vereador, vereador de vários mandatos, da família mais tradicional da cidade de Brejo, vereador que já teve seu avô como prefeito, seu pai já foi vice-prefeito duas vezes, ele vereador, se não me recordo, quatro, cinco mandatos de vereador, uma família que tem no sangue a política. E hoje a cidade de Brejo está toda de luto, comovida, e eu vim aqui pedir licença ao presidente, que eu vou, nesse exato momento, vou até Brejo, participar da cerimônia fúnebre do companheiro e amigo Daniel.